Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal do EstudaMais e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Considerando que haja 42 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico, quantos mols há dessa substância? Olha pessoal, esse tipo de exercício é bem tranquilo porque não importa a molécula que você está trabalhando, não importa ele falar que é ácido fosfórico, ácido fúrico, se é para você relacionar número de moléculas com número de mols, você tem que saber dessa relação aqui, que 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, se eu estivesse trabalhando com átomos, são iguais a 1 mol. Então se eu tenho 1 mol que são 6 vezes 10 a 23, se eu tenho 42 vezes 10 a 23, são x mol. Acabou. É simplesmente isso que você vai fazer. Só que aí a gente pode colocar assim, são 6 vezes 10 a 23, moléculas tal, moléculas, quanto que é o número de mols mols dessa molécula. Mas assim, eu posso variar a molécula, se é essa quantidade de mols, independente da molécula que eu tiver, a quantidade de átomos, a quantidade de moléculas, o número de mols vai ser calculado da mesma maneira. 6 vezes 10 a 23. Aqui eu vou falar que são moléculas de ácido fosfórico porque é o que o exercício nos dá. moléculas de H3PO4, que é o ácido fosfórico, estão para 1 mol de H3PO4. Só que eu tenho 42 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H3PO4. E eu quero descobrir nessa quantidade de moléculas qual seria o número de mols de H3PO4. regra de H3PO4 para fazer isso daí. X vai multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Se você quiser, você pode aqui já simplificar, ó. Cortar 10 a 23 com 10 a 23, porque eles vão acabar sendo divididos, né? X vezes 6 vai dar 6X. 42 vezes 1 vai dar igual a 42 do outro lado. O 6 que está aqui, ele vai passar para o outro lado da equação. A gente vai jogar ele dividindo, né? A gente vai ter que X é igual a 42 dividido por 6. 42 dividido por 6 vai dar 7. Então, X vai ser igual a 7 mols de H3PO4. E pronto. Terminamos aqui a resolução deste exercício com este como sendo o nosso resultado final. Belezinha, pessoal? Espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução deste exercício. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui. Um forte abraço e até a próxima!